Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa manhã de hoje, rapaz, aqui no Bar do Bola Tá o Bola ali, ó Fernando, nosso amigo O integrante Armando E aqui, pessoal, tá o João, o João Gato De vez em quando eu tô lembrando dele A última vez que a gente tava assando uma castanha, né Bola? A Bola lembrou do amigo João Gato e os irmãos dele E hoje, pessoal, estamos aqui, ó Fartura, como a gente fala aqui no Popular Chupando uma manguinha, ó Tomando ali uma caninha do interior Um vinho quentinho E assim, minha gente, esse vídeo é muito especial, pessoal Fui pego de surpresa, rapaz Tava chupando uma manga aqui Tomando um vinhozinho de cachoeirinha A terra do couro e do aço, não é isso, Fernando? Isso, muito bem E chegou esse amigão aqui, pessoal O João Gato Meio de São Paulo essa semana Meio de São Paulo Meio de São Paulo Meio de São Paulo, seu João? Domingo Domingo E assim, minha gente Graças a Deus fez uma boa viagem Teve alguns Alguns contratempos Mas graças a Deus tá bem aqui conosco, né E assim, pessoal Fiquei maravilhado demais aí Com o presente que recebi O recebido Do canal Riqueza do Interior Não só eu, também o Bola O Bola foi presenteado, minha gente E o meu presente eu vou mostrar pra vocês, pessoal Feito aqui por esse artista Esse altinense Esse agricultor Muitos anos lá em São Paulo Quantos anos, seu João, lá em São Paulo? 45 45 45 anos lá em São Paulo Olha aí, pessoal 45 anos Residindo na cidade de São Paulo Mas nunca esquece da terrinha Não é isso, seu João? Nunca A agricultura Trabalhava junto aqui com o Bola Desde a infância, né Nós todos Nós todos por aqui Fomos criados Tudo juntos Pensei, né Era tudo ali uma comunidade Todos nós vivíamos ali Naquela E a dali era No dia de Sexta E sábado era assim, ó E uma rodada Nós jogamos Bola de paz em mim E pior E pior E mais ou menos Que idade vocês? A minha idade Dois, treze anos Eita, que saudade Hoje o senhor está com Quantos anos? 76 76 anos, pessoal E ele tem um talento Minha gente Vocês vão conhecer agora O recebido do canal Riqueza do Interior, pessoal Olha o que o João O Daniel Recebeu desse amigo aqui O meu chará O João E assim, minha gente Fiquei feliz demais Com o recebido Do canal Riqueza do Interior Vou dedicando A todos os integrantes Certo? Minha câmera Meliane Bom dia, pessoal E assim, pessoal Fiquei feliz demais Porque não esperava, né Esse presente E é uma honra Para nós Porque Esse camarada Além de agricultor Trabalhou muitos anos Lá em São Paulo Em que área Precista 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 Certo E hoje está aqui, pessoal Está conosco aqui E esse Esse rapaz Esse senhor aqui Tem um talento, minha gente Olha aqui o artesanato Feito por ele aqui Outra atividade Que o amigo João Adquiriu, rapaz No decorrer da vida dele Em quantos anos, seu João? Começou a fazer Essas obras de arte aqui E depois eu vou falar um pouco Sobre ela aqui, pessoal Está com uns Uns sete anos Que eu comecei fazendo isso aí Que bacana, seu João Olha para aqui, pessoal Só lembrando Que é esse cavalo aqui Junto com esse vaqueiro Está toda equipada aqui Toda armada aqui Pessoal, é feito de madeira É isso mesmo Muita gente Você está pensando Que é feito de barro Não é feito de barro É feito de madeira Agora eu vou perguntar O seu João Qual foi a madeira Utilizada aqui Nesse Peroba Nessa obra de arte Peroba Peroba É o peroba Olha aqui, pessoal O cavalo O vaqueiro E veja aqui, minha gente Veja o acabamento aqui Talento, rapaz Parabéns, seu João E desde já Vou agradecendo, né, minha gente É um prazer muito grande Quando a gente Ganha um presente Em nome aí do canal Riqueza do Interior E não tem melhor Do que compartilhar Com vocês Que estão nos seguindo aí Se inscrevendo Fortalecendo nossa história Para que a gente possa estar Recebendo esses presentes Agradecendo a Deus Primeiramente E também, pessoal Vamos mostrar aqui, ó Mais uma obra de arte Feito aqui pelo Pelo João O Altinense Olha aqui, pessoal O bolho Esse aqui é do bola, viu Essa obra de arte aqui, ó Feita na madeira Olha aqui, minha gente Olha o acabamento aqui, pessoal Show de bola, rapaz Agradeço demais, seu João Pelo presente Tá certo? Uma coisa dessa Aqui ninguém faz, não É verdade Feito assim, ó Negócio, pessoal Fiquei Fiquei sem palavras, né, Fernando? Só tem de agradecer Isso Só tem de agradecer A boa vontade dele É Porque seu João É uma pessoa Que Veio para aqui Conhecer a gente E É uma pessoa popular E gosta de todo mundo É verdade E aqui não tem uma pessoa Para dizer assim Que não gostei de João Quando veio falar João vem Não, João vem Porque todo mundo gosta dele Porque Não conhecido mais Que a farinha aqui No Meicó E o mundo de tudo isso, né, Fernando? É que é uma pessoa Que saiu há muitos anos Mas todos os anos Todo ano vem Todo ano vem, pessoal Vem visitar os amigos Passar momentos Como esse aqui Conosco Fazer feito O nosso amigo Fernando Sempre fala É mundial É Negócio desse aqui, pessoal É mundial É mundial É mundial Porque realmente É algo diário Está de parabéns Está de parabéns Olha aqui, pessoal Esse aqui, ó Sempre que for lembrado Dos recebidos Para o canal Riqueza do Interior Vai estar sempre Representado Por esse aqui, ó Veja aqui, minha gente Presente Que o canal Riqueza do Interior Ganhou Agradeço demais E vou mandando Um forte abraço A todos os paulistanos A todos os conterrâneos Que deixou a nossa terrinha E que, infelizmente Alguns deles Não tem como retornar Devido à correria Do dia a dia, né, seu irmão Ter seus trabalhos Às vezes tem férias Mas não tem como vir É correria, né, seu irmão É de dia à noite Não é só de dia, não É de dia à noite Eu sempre falo Que o São Paulo Não para, né, seu irmão Os outros trabalham à noite Vai e vem, né Vai e vem O dia todo Está de parabéns, seu irmão Está de parabéns Está de parabéns E não tinha lugar melhor, pessoal Do que o Bar do Bola Marquei com ele Eu digo, pessoal Vou lá Pegar esse presente E faço questão De ser no Bar do Bola Né Que é onde nos acolhe Super bem Meu sogro Minha sogra Meus cunhados Enfim Toda a família E os amigos Os amigos Então, pessoal Essa manhã de hoje Chupando uma manguinha aqui Ó, manguinha espada E essa maravilha Com os amigos Aqui, pessoal E, ó Dedico a todos vocês Esse recebido Que o Canal Riqueza do Interior Recebeu desse grande conterrâneo Desse Paulistano E ao mesmo tempo Pau que nesse Ainda tem outro Que ele fez Um pé de caju Aqui, ó Olha aí Quantos anos Tem aquele pé de caju Que ele trouxe ali Mais ou menos, Bola E, Armando? Rapaz Eu tenho mais ou menos Sete a oito anos Sete a oito anos, né? Isso pra lá É isso aí, pessoal Isso aí é uma É uma maravilha E, principalmente, eu Sou um camarada Eu creio que todos vocês Eu sou admirador demais Do artesanato Sabe, parabéns, não é? Não é? Pelo trabalho dele Porque, obrigado Porque é assim, pessoal É uma coisa que O artesanato Tá na veia Tá no nosso O nosso Nordeste é rico Já é rico demais Com o artesanato que tem Mas você não encontra Um negócio disso Pode não Eu não aceito Nós procuramos A gente vem com a lega Mas eu Nós procuramos Não Não encontro Não Não encontro Não Não encontro Mas é diferente, né? Ah, quando você romper Aí é mundial É mundial É mundial, né, Fernando? E vou depois Sabe o que é que eu vou fazer? Depois eu vou ver uma forma De colocar um adesivo Riqueza do interior Riqueza do interior Viu, seu João E vocês aqui Vou ver se eu coloco Um slogan aqui Canal Riqueza do interior É bom? Vai ficar legal É bom também Vou colocar aqui um adesivo Bem bacana, pessoal Pra que Quando eu colocar lá em casa O pessoal quando chegar Dizem Olha aqui, ó Recebido Do canal Riqueza do interior Pelo nosso amigo E conterrâneo João João Gato Forte abraço A todos os irmãos A família Gato A família do nosso amigo João Aqui lá em São Paulo Sintam-se abraçados Pelo canal Riqueza do interior Nossa forma de fazer Nossa forma simples A gente não precisa Copiar ninguém, pessoal Aqui é natural Aqui é nosso jeito É nossa cultura E espero que cada vez mais Vocês vão se inscrevendo aí E fazendo parte Da nossa história Tá certo, pessoal? Então, seu João Mais uma vez Muito obrigado De nada Foi um prazer Tudo que eu tenho Pra me entregar pra vocês Amém Quer mandar algum abraço Seu João Pra São Paulo Quer mandar um abraço Fica à vontade, viu? Não manda nada Manda um abraço Pro pessoal lá Quando ele estiver assistindo lá Então vê o que você falou É Manda um abraço Pra meus amigos Não é, seu João Que vai seguir nós aí Que me conhece lá É E quando você estiver assistindo lá Tá bigode Você assiste ele lá também É o Fernando O famoso bigode, pessoal A gente conhece Eu chamo o Fernando Mas o apelido é bigode E ele gosta demais Até das duas formas Muito obrigado Pela atenção aqui Dos meus amigos Meu amigo João Que vem de São Paulo Agradeço Porque ele me considera E Daniel Tô aqui Não bate seu bola Tomando uma Sempre tô Amém É bom demais, né, Fernando? Ele me considera E todo mundo me considera Muito obrigado É isso aí, Fernando É um prazer, pessoal Tá entre amigos, ó Nessa manhã Aqui no Bar do Bola E assim, pessoal Vou dedicando A todos vocês aí Ao canal Riqueza do Interior Todos vocês Vocês que estão chegando agora Sejam bem-vindos, pessoal Sintam-se abraçados Por nós E também, minha gente Peço a vocês Que se inscrevam Ative o sininho Das notificações Dá aquele like, pessoal Dá aquele like Pra fortalecer Nosso trabalho Ó, deixa o comentário lá Pra que a gente Possa estar mandando Abraço pra vocês Tá certo, minha gente? Então, fiquem com Deus Vou continuar aqui Chupando minha manguinha, ó E apreciando Essa obra de arte aqui Um ganho Do canal Riqueza do Interior E aproveitando, pessoal Pra mandar um abraço Lá pra João De Tia Lene Lá em São Paulo Tá completando Sim, faz aniversário hoje Ao meus tios de lá também Um abraço a todos Pessoal, olha aí O Armando lembrou bem Um forte abraço Ao João, rapaz É o João Da Mata João da Mata João da Mata Dona Lene Os filhos da Dona Lene Nil Naldo Os filhos deles Tudinho, tá certo? Toda a família Sintam-se abraçados Pelo canal Riqueza do Interior E lá aqui embaixo É Itapecerica da Serra Forte abraço A todo mundo Lá de Itapecerica da Serra E segue o canal Riqueza do Interior Riqueza do Interior Fique Riqueza do Interior Riqueza do Interior Riqueza do Interior Transcrição e Legendas Pedro Negri